Oi turma, tudo bom? Me chamo Rafael, sou aquarista do Marinho, aproximadamente 3 anos. Comecei com um nano, apenas 94 litros. Hoje eu tenho esse daqui com 330 litros e um santo de aproximadamente 100. Desde o princípio, 3 anos atrás no Marinho, eu tive muitas dificuldades. Até hoje ainda tenho um pouco de dificuldade, porque eu não quero fazer alguma mudança. Então, a ideia principal é de tentar ajudar as pessoas que querem iniciar no hobby ou que são iniciantes. Tiro algumas dúvidas e quem sabe agregar de alguma maneira o que eu tenho hoje no meu sistema, no que a pessoa vai colocar no sistema. Coisas que a gente considera básicas, tipo TPA, suplementação, testes, para quem gosta de fazer testes, acho que isso a maioria hoje em dia faz, tá bom? Mas e outras dúvidas. Hoje eu vou iniciar mostrando um pouco do meu sistema, como é que funciona de uma maneira geral. E nos próximos vídeos eu vou mostrando um pouco mais detalhadamente, falando um pouco sobre o sistema de luminárias, o sistema do Samp, os equipamentos que a gente tem hoje em dia nesse sistema, a parte de chila e também a parte de bombas, dosadoras, suplementos, reposição. Qualquer dúvida, deixa no comentário lá também. O que eu souber, a gente vai comentando e vai trocando a ideia lá com vocês. Turma, meu layout hoje é esse daqui, tem um metro e dez, por cinquenta de largura e sessenta de altura. Duas luminárias, da Maxpect e ETHREAL. E um sistema de circulação, que também é uma Maxpect, uma XF350, que eu considero até forte para o tamanho desse layout. Tem uma XF330, que eu acho que seria mais recomendada, eu trabalho com ela com somente vinte por cento de potência, tá? E eu vou mostrar, o meu sistema hoje é de sexto vidro. Vou desligar aqui, hoje em dia a gente utiliza esse aplicativo, chama-se CV6 da Maxpect. Vou colocar no... modo alimentação, para desligar um pouco a circulação. E vou mostrar onde tem a queda d'água. A queda d'água, ela funciona mais ou menos... mais ou menos não, aqui por trás, tá? Toda essa parte traseira do vidro, ela cai lá para o Samp, né? E devolve pelo recalque aqui ao lado, tá? Onde tem essa subida d'água aqui, vocês vão ver aí o movimento, ó. Da bomba de recalque jogando a água de cima, de volta para o sistema. Parte de baixo do Samp, não liguei para bagunça, eu acho que está até organizado hoje, mas a queda vem aqui, por trás, tá bom? Aqui eu tenho um skimmer da NY700, que para mim é um skimmer nacional que toca super bem o sistema. Vocês estão vendo aí um chazinho verde que sai dele, né? Eu tenho um UV. Aqui ele passa por esses compartimentos aqui. Eu tenho uma mídia aqui embaixo para acumular bactérias, né? Tenho mais mídias aqui, de rochas naturais. E aqui ao lado, nosso recalque, que joga a água de volta lá para o sistema. Aqui eu tenho alguns compartimentos para fazer a reposição do balen. E aqui do outro lado, tem o sistema de refrigeração, nosso chiller, que ele varia aqui de 27,4 a 26,5. Quando chega a 26,5, ele desliga. 27,4, ele liga novamente. Eu moro atualmente aqui em Maceió, então o calor aqui é enorme. Uma bomba dosadora da Jebal e duas réguas, que fazem o controle aí, por onde eu controlo a parte elétrica. Tá certo? E aqui em cima, o controle da bomba de recalque. Vou fazer um vídeo extra e mostrar uma curiosidade a vocês, tá? Como vocês já perceberam, eu sou fanático de eufilias, em particular os toches, né? A gente vai falando um pouco mais da fauna nos próximos vídeos. Mas tem uma cereja do bolo que, particularmente, eu raramente, eu não vi nenhum aquarista mostrar. A gente tem um filhote de toche, né? Que apareceu do nada, eu acho que, não sei se os toches soltam gambetas, mas eu tenho alguns filhotes. Esse aqui é um deles, tá? Que já está bem desenvolvido. Você, quando compara com os outros aí, você vê o tamanho deles, né? Apareceu do nada na rocha. Tem um outro ali atrás, que não vai dar para ver. E tem um outro aqui, ó. Esse aqui também é um filhotinho de toche. E eu tenho outro lá atrás do sistema. Tem mais dois lá atrás, mas que fica complicado de mostrar por vídeo. Tá certo? No decorrer dos outros vídeos aí, a gente vai mostrando outras curiosidades que vão aparecer no sistema. Por isso que, cada dia, eu sou mais apaixonado por esse hobby. Então é isso, turma. Esse é o nosso primeiro vídeo. Começando agora. Iniciando também no canal, né? Não muito bom no YouTube. Mas aí, com o tempo, a gente vai desenvolvendo, vai tendo outras dúvidas e colocando um pouco mais sobre o sistema. A certeza é o sistema de marinho que, particularmente, sou apaixonado. Minha mulher vem brigando comigo. Aqui é caceta em casa, né? Às vezes, ela, inclusive, está filmando e se abrindo aqui. Diz que eu amo mais o aquário do que ela. Eu acho que toda aquarista passa por isso. Então, não esquece de deixar o joinha lá. Saiga o canal. Indica lá os seus colegas aquaristas também para a gente trocar aí boas práticas e boas ideias. Valeu, turma!